18 pessoas foram presas hoje numa operação contra uma quadrilha suspeita de furtar e desviar combustíveis na Baixada Fluminense. Um dos endereços usados pela quadrilha era essa garagem em Duque de Caxias. Os policiais precisaram arrombar a porta para cumprir os mandados de prisão. Os criminosos usavam empresas legalizadas para praticar o crime. Os caminhões eram abastecidos normalmente, mas antes de chegar ao destinatário, paravam em garagens onde parte do combustível era desviada. Quando eles não atingiam a quantidade necessária para a revenda, um solvente era usado para completar o tanque. Existiam subtrações de até mil litros e uma complementação com o aditivo promovendo a adulteração para que não fosse constatado essa grande subtração quando o cliente recebia aquele produto. A polícia estima que a quadrilha movimentava 4 milhões de reais por mês. Sete caminhões, duas pistolas e 40 mil reais foram apreendidos. Além dos funcionários, empresários e gerentes também foram presos. A polícia tenta identificar agora outros grupos suspeitos de participarem do esquema. Eles se comunicam, há uma conexão entre todas. Essa célula está desarticulada a partir desse momento.